Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai, e o vídeo de agora é um FD, só em debate de anime de domingo, e é um OVAzinho curto, tá, que eu peguei pra fazer, porque eu tô num caos absurdo, consigo me enrolar de maneira surreal às vezes, e eu era pra ter visto um filme mais longo, mas, nossa, eu perdi muito tempo com besteira, tô num estresse do inferno, aí no desespero eu peguei um OVA mesmo, que era o que tinha pra hoje, né, e é um OVA que tava aqui no HD, claro, né, eu sempre pego animes que eu não vi ainda, geralmente, que eu não vi ainda, algumas vezes eu pego animes que eu já vi pra fazer revídeo novo, mas isso tá meio raro efeito ultimamente, pegando animes que tão aqui ocupando espaço pra passar pro HD final, se você derrubar esse microfone você vai sair daqui. Então, aí o ponto é, é, o que eu tava falando? Ah, então, é, os HDs, né, tirar do HD principal pro HD de backup, né, é tipo isso, né, que tem muita coisa nos HDs principais, muitos teras e teras no HD principal, e anime não visto, né, e os backups geralmente são animes, não, você não vai ficar rolando teclado, pelo amor, é, os animes backup são animes terminados, né, terminados e tal, guardados, que podem apodrecer e virar pó a qualquer momento, né, mas tá ali, né, enquanto é backup, nunca sabe se quando o backup vai durar, né, o que sabe é quando vai ter uma tempestade solar que vai destruir seu HD, né, né, tipo ontem, né, eu não testei os HDs, mas pode ter dado dano, né, vai que, né, eles perdem o dado com o tempo mesmo, né, o dado magnético, tem que, vez ou outra lá, fazer um, mexer nos arquivos, ver se não perdeu a gravação, mas nunca dá pra saber se vai ou não durar muito tempo, né, é uma coisa bastante imprevisível. O negócio de backup é muito triste, cara, o ideal seria uma nuvem, né, mas as nuvens ilimitadas não existem mais, então você não tem backup. Então, você vê, fica feliz que viu, esquece que viu, guarda na estante, que nem eu faço com o mangá, guardo HD na algum lugar ali, espero ele apodrecer ou que você morra antes, fingindo que você guarda uma memória externa de uma coisa preciosa que você viu algum dia. Que é um hábito também de pessoas da velha guarda, porque hoje em dia as pessoas não guardam mais coisas, elas... Vem online, né, é tudo com streamer, então lasque-se, só quero ver e curtir e tchau, né, não tem mais o dono. Eu tenho essa mania de colecionar coisas, é um mau hábito, é um hábito terrível. De todo modo, gato, fica quieto. Voltando pro anime, o nome do anime nem falei ainda, Hotaru Kagayaku. E aí gravo a tela pra vocês verem junto comigo, enquanto eu tive esses dois minutos e meio de... de disclaimer aí sobre situações mundanas. Sai da frente, gato. Não. Fica de boas. Então, aqui no My Name List, vocês podem ver, é a jornada da Shisato, alguma coisa assim, né? Shisato, se eu não me engano, é a mãe. Cacete, ela clicou no ESC. Shisato é a mãe do protagonista. O protagonista eu não lembro o nome, é um menino de uns 9 a 11 anos. E Shisato é a mãe dele. A história é a história dela, mas na verdade é no presente, é tipo uma memória, uma contagem, uma narrativa, né? Primeiramente você tem os vagalumes, né? Que são os rotaros. E kagayaku são brilho, né? Brilhantes, vagalumes luminosos, vagalumes brilhantes, algo do gênero, né? Vagalumes esperançosos. Algo do gênero. E a história, ela é pé no chão até o fim do anime, até que daí vira fantasia, tá? Esse anime de 91 é um OVA básico, é pra criança, é drama. Kai, para ali, você tá um pé no saco o dia inteiro. É pra criança, é um drama dirigido por esse cara aqui. Pelo menos o som, não sei quem é o diretor e o diretor, mas o diretor do som é ele. E aqui tem o criador original, o Ikeda. Dá, saca o Ikeda. Não vou vagar por eles, mas... Essa gata absurda, cara. Vou vagar só por raiva, vai. Tavani é um cara que fez animes da década de 2000 até. Sango no Umi, Movies, Ovas, Movies e Ovas, Movies e Ovas. Ele não é anime de série, né? Ele trabalha bastante com Ovas e Movies da década de 2090, por assim dizer. Eu não sei que obras são essas, mas são obras bastante infanto-juvenis, né? A pegada dele é mais infanto-juveni. Tem uma obra de 80 também aqui. É um cara... Não sei, não sei como descrever esse cara que é o criador, né? E é criador e faz vários animes, né? No caso, o mangá, ele não tem nenhum mangá, ele é mais da área do anime. De todo modo. Então esse anime que conta a história de um menino, que é adolescente normal, numa escola normal, que tem um grupo de... o clube dos vagalumes. Eles cultivaram as larvas dos vagalumes, colocaram na natureza e eles esperam que um belo dia elas voltem... Volteram. Saiam pra... pra pulpa, né? Voe, né? Um vagalume maduro, né? Não sei como é a transição de inseto, esqueci como é que é. Mas é parecido com larva de borboleta. Ou algo do gênero. Ou alguma coisa do gênero. Aí amadurece, vira um inseto com as perninhas e tal, bonitinho. E as asinhas e, logicamente, a bundinha aqui, luminosa. Que é um vagalume. E eles querem ver os vagalumes, né? Na floresta, onde eles jogaram as larvas e tal. E aí eles são do clube do vagalume, beleza. Mas aí tem um menino que gosta de jogar beisebol. Ele fala, ah, vou abandonar esse clube idiota. Um gordinho, né? Vou abandonar esse clube idiota e vou jogar beisebol. Vamos jogar beisebol. Aí ele tira o carinha pra jogar beisebol com ele, que era um cara do clube. É um clube de brincadeira, né? Na verdade, né? É um clube sério. Apesar de ter um professor que orienta, né? É meio sério sim, na verdade. Mas de todo modo. Aí o menino que vai jogar beisebol com o gordinho, né? Que é tirado do clube. A mãe dele conta a história. Ela passando ali na ruazinha. Na beira do rio. Sabe aqueles rios japoneses que tem aquela varz e assim? Aqueles montinhos altos onde tem aquelas estradas pra você correr, andar de bicicleta. Então a mãe dele tá passando ali. Aí ele tá jogando lá com o moleque. Aí a mãe dele dá um oi, né? Aí ele vai conversar com a mãe dele, porque tá tarde já. Vai embora também. E a mãe dele começa a contar uma história dos vagalumes. Ela pergunta aí como é que tá o clube dos vagalumes. Ah, vou abandonar o clube e tal. Aí ela fala da história dela na Manchúria. O que é Manchúria? Manchúria é a zona norte da China. Coreia do Norte. Perto da Mongólia. Eu acho que a Manchúria é por ali. Não tenho certeza. Tá, mas aí ela conta da Segunda Guerra Mundial, onde ela morava naquela região, como um imigrante japonês pra colonizar um país dominado, né? E ela não tem, assim... Não é que ela não tem uma crítica sobre isso, mas é que é o viés de um cidadão. Não é o viés do militar, não é o viés de um... Cão. Não é o viés de um... Ah, vou dizer. Não é o viés de um habitante... Nossa, gata, cai fora, velho. Sai. Não dá. Você é muito chata, no céu. Pelo amor de Deus, a outra é tão boazinha. Ela é insuportável. Ela tá ficando cada vez mais chata. Quer dizer, eu tô perdendo a paciência com ela mais cedo. Então, voltando pro anime. Então, na Manchúria, ali na Segunda Guerra, ela era só um cidadão. Não era um militar, não era um governante. Era apenas um dos japoneses que, por acaso, teve que ir com o marido e com a família pra China, pra colonizar e roubar o território deles. E ela fala, era pra roubar o território deles. Na cara de pau. Só que daí eles perderam a guerra. E daí os japoneses tiveram que cair vazado, né? Saiu fugido, né? E o ponto é a história da fuga dela. E a história da fuga dela é bem... Trágica. Porque a União Soviética tava atacando, né? As tropas japonesas. E eles, como colonos japoneses, eram inimigos dos soviéticos. Os chineses, aparentemente, não tinham exército ou não tinham exército naquele local. E eles não estavam perseguindo os japoneses. Mas os japoneses estavam tentando fugir desesperadamente pro oceano pra pegar um navio e voltar pra casa, né? Pra voltar pro Japão. E ela é uma dessas. E ela conta a história dela com a mãe dela e com o irmão dela. E o pai dela, que provavelmente é um militar ou um burocrata que não tá no terreno ali. Não sei se ele morreu. Ele tava distante. Mas ele não tava junto com eles. Eles fugindo num trem junto com inúmeros outros japoneses desesperadamente pelo território da China, né? Pela Manchúria. E daí tem os alemãs. Os alemãs. A União Soviética ataca. Eles matam um monte de gente. Mas alguns não morrem, né? Que sobrevivem por causa que conseguem se proteger ali num túnel de trem. Junto do trem, aliás. O trem, aliás, vacila e acaba deixando alguns morrerem sem querer e tal. De todo modo. Aí eles começam uma jornada a pé pelo território até encontrar a cidade que eles têm que encontrar pra conseguir ajudar a japonesa, ajuda do exército, alguma coisa assim. E fugir do território chinês. Dá um perdido assim pra... De volta pro país de origem. E a história é bastante trágica. Mostra bastante a jornada dela com o irmão e com a mãe. Sem comida. Tudo arrebentado. Sem água. Numa situação drástica, assim. Que você até fica comovido, assim. Eles são japoneses, são invasores? São. São japoneses, são invasores. No entanto... E a gata mexeu aqui, peraí. No entanto, eles não têm culpa, né? Eles são só cidadãos. Eles só são pessoas normais, teoricamente, né? E aí nem tem muita imagem aqui do anime. É até ruim de achar a imagem pra pôr na... No caso, vou ter que tirar do próprio anime um print, talvez. Mas eles vão vagando e tal. E aí, num belo tempo lá, depois que eles perdem o trem, depois que eles encontram um outro menino também refugiado que a mãe tá doente, o pai levou bala e morreu. E alguns refugiados morrem no caminho, como essa senhora. E eles têm que ignorar e abandonar a senhora no meio do caminho porque não pode ajudar. É bem trágico. E aí acabam as imagens do anime porque, bem... O anime é um OVAzinho de 90 e ninguém tem imagem dele. Aí começa uma imagem genérica do YouTube. Então é praticamente só essas três ou quatro sessões de imagem só. Né? Aí voltando aqui... Não precisa gravar mais nada. Vou gravar mesmo. Aí depois de tudo isso elas encontram um rio. Um rio onde a ponte quebrou. Eles têm que nadar pelo rio pra atravessar o rio e ir pra cidade, né? Continuar andando em direção à cidade que eles têm que ir pra fugir. Só que nesse rio ele tem uma correnteza muito forte e a menina acaba... Que é a mãe do menino acaba... Pega pela correnteza e vai embora, né? E ela consegue ter a margem do rio depois de um tempo e ela meio que tateia pelo escuro e encontra uma floresta e encontra vagalumes e aí a parte fantástica do negócio que é a mensagem de que pessoas honestas e gentis e com boas almas oferecem energia vital para os vagalumes e os vagalumes protegem a floresta a floresta sagrada e algo do gênero e depois corta depois dessa parte dos vagalumes que é bastante fantástica fantasiosa pra criança no caso e volta com ela no hospital com a mãe e o irmão dela cuidando dela e ela tranquila assim perdeu uns pertences mas consegue tá viva e tal e eu não sei se ela perdeu a bola de gude que ela ganhou de um dos meninos que ela encontrou que a mãe era uma mãe adotiva e o pai tinha morrido ele é um rebelde ele estava ali abandonado no meio da manchuria no meio do nada então é uma história bem pontual bem básica com uma animação bem pouco fluida o anime é mal animado tem pouco quadro o traçonara não existe é um anime bastante obscuro no sentido de underground por assim dizer que não serve pra nada ninguém dá a mínima aliás é um anime que está no limbo da história se é que alguém viu esse anime na história eu vi então eu achei um anime interessante com uma história um drama um roteiro razoável funcional o esquema é voltar e depois os meninos depois no presente eles voltam lá o filho dessa moça que sobreviveu a enchente e tal que agora já deve ter uns 40 anos 1970 1980 alguma coisa assim aí o filho dela depois de ouvir a história ele leva o gordinho pro lago onde eles tinham depositado as larvas e eles encontram os vagalumes e é bonito porque eles encontram os vagalumes e tal uma coisa assim ok os vagalumes pessoas gentis pessoas honestas pessoas crianças crianças são puras e tal os vagalumes que tem uma vida curta eles enxergam os vagalumes interagem com os vagalumes com maravilhados e aí o anime acaba acaba nisso então é uma história de história da mãe do protagonista e o protagonista depois interagindo com os vagalumes no presente dando uma mensagem para as crianças de que a alma gentil e pura é elevada para a união da diversidade tem até uma cena na floresta quando a menina está presa na floresta dos vagalumes presa entre aspas encontra a floresta ali e resgatada pela gentileza da natureza por assim dizer os vagalumes representam as crianças de todo o mundo crianças do norte do sul aborígenes indígenas crianças europeias americanas são as luzes do futuro as luzes do mundo a pureza que não tem malícia que não tem rancor que não tem violência que não tem destruição são inocentes então a ideia do filme é trazer a inocência das crianças numa situação onde elas são de fato vítimas e herdeiras de uma circunstância brutalíssima não esquecendo que as crianças viram adultos e os adultos fazem as guerras mas as crianças inicialmente como crianças são vagalumes a luz da pureza a luz da gentileza a luz da da imaturidade a luz da do destino talvez né elas carregam o destino como é herdeiras dele né e consolidadoras do destino também esse anime é legal por esses ângulos tá é um anime bem singelo e recomendo só pra quem achar porque acho que vocês nem vão achar pra baixar esse negócio é uma coisa assim difícil de achar provavelmente talvez você ache não achar minha pergunta mas se quiser ver né porque é uma coisa muito descartável assim é o tipo de coisa que eu gosto de ver porque eu gosto de coisas diferentes mesmo coisas com animação fraca pouco orçamento uma proposta meio torta meio sem direção e ao mesmo tempo sem sem nenhuma propagação na história né das animações mas é bom ver essas coisas sabe porque não é só os animes populares que existem digamos que você vê um anime popular é a mesma coisa como se fosse uma pessoa famosa tá ligado tipo assim vou pegar aquele artista da novela aquele ídolo de banda de rock aquele apresentador de tv é a pessoa famosa mas e o padeiro e o entregador e o faxineiro e o bombeiro e sei lá e o cara que trabalha no mercado e o cara que é o frentista do posto esses animes que eu pego underground é isso são pessoas como eu como você não são especiais são bilhões é um é um grão de areia dentro de bilhões de pessoas é uma pessoa dentro de bilhões literalmente bilhões porque são bilhões de pessoas no mundo e a história de uma pessoa que não tem história que vira uma pilha de ossos quando morre quem é meu pai quem é meu avô quem é minha avó minha bisavó quem é minha mãe na história da universidade da universo ou da humanidade esse é o ponto quem sou eu ninguém entendeu então esses animes abandonados eles tem essa identidade muito interessante eu não manosprezo eles eu dou o valor deles apesar de claramente eles competirem entre eles para ser aqueles mais digamos brilhantes mais intensos mais bonitos que é uma covardia porque a diversidade é diversidade é que nem você pegar e pegar uma pessoa por exemplo um bebê de 0 ano 2 dias de idade feio que dói e não sabe ler nem escrever e julgar um bebê de 5 anos é um bebê não agora um adolescente uma criança de 5 anos que agora lê escreve pula e corre tá o bebê é melhor ou a criança é melhor os dois são equivalentes você não tem como julgar aí esse tipo de julgamento social de hierarquia é brutalíssimo tá ligado é a mesma coisa quando você julga um médico ser melhor com o agricultor ou uma pessoa que dá aula melhor com o aluno o professor ser melhor com o aluno por exemplo não é cara é só identidades diversas numa circunstância de teia sem hierarquia teia horizontal e os animes sendo vistos nesse ângulo também mais horizontal é interessante eu gosto de ver as coisas assim né então não só esse tipo de pessoa que fica buscando glória né numa animação ou num indivíduo e é isso tá esse foi o review do anime da vez que é Rotaru Kagayaku desculpa aí comecei a devagar aqui no fim do vídeo divaguei também no começo um pouco e estendi mais do que devia o review talvez e é isso vejam o anime se quiserem é um anime básico é como interagir com um cara no ponto de ônibus mas essa é a ideia eu acho interessante essas interações interações ricas sabe aquelas conversas emblemáticas de você conversando com alguém que você não sabe nenhum nome e nem sabe nem lembra o rosto depois né é uma pessoa só aleatória na sua vida mas é isso então até a próxima e falou galera até mais